A polícia militar foi acionada a comparecer em uma residência no bairro Planalto, onde havia um rapaz sob a suspeita de ter praticado um furto à residência. De imediato, uma guarnição se deslocou ao local informado, acabou detendo o rapaz e conduzindo a delegacia de polícia civil. O Cabo Ferraz explica melhor esta situação. Como é que aconteceu isso? Bom, a vítima chegou à sua moradia e deparou com ela com a porta arrombada. Com medo de adentrar a casa, ela acionou um policial que ela conhece faz ano e ele foi auxiliá-la. E ao chegando no local, constatou o agente dentro da moradia e imobilizou o mesmo. E posterior acionou esta guarnição que chegando no local tomou as providências de praxe. O suspeito nega as acusações, mas com ele a guarnição encontrou uma aliança? Positivo. No momento que a guarnição chegou e foi realizar uma busca pessoal, ele tentou arremessar ao chão um anel, sendo verificado tanto pelo solicitante quanto pela guarnição de serviço. E está aqui o suspeito de ter praticado furto à residência e agora vai ser apresentado ao delegado de plantão para as providências cabíveis. E é claro que a guarnição já registrou a ocorrência e da delegacia de polícia civil com imagens de Douglas Calisto, Almir Sates, para o estúdio da TV Candelária Rede Record. E é claro que a guarnição já registrou.